Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar aí sobre a atualização dos possíveis adversários do Clube do Remo na Copa do Brasil de 2023. Falar também sobre o início das vendas dos ingressos para o jogo contra o Independente. Falar também, pessoal, sobre a questão da transmissão no Baenão dos jogos do Clube do Remo neste ano. Como é que vai ser feita essa transmissão? Tem muita gente com essa dúvida. E também sobre possíveis negociações aí de atletas da base com clubes de fora. Mais uma vez a gente vai conversar sobre isso aqui neste vídeo. Vem com a gente! E aí Eu já peço muito que você deixe o like neste vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de revistas no Brasil e no mundo. É simples, é só clicar no botão gostei e vocês estarão nos ajudando demais aqui a crescer com o nosso trabalho e levar informações sobre o Clube do Remo para todo o Fenômeno Azul. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e se inscreva no canal, ative as notificações. E lembrando, assim que chegarmos em 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vire membro, tá? Vire membro aí na descrição. Tem um botão de membro para você ajudar também a gente aqui no Chaves Gemista. E em breve, novidades para quem é membro, tá pessoal? Fiquem ligados aí, tem novidades para quem é membro aqui do Chaves Gemista com preço muito acessível. R$ 5,00 por mês, vocês já podem se tornar membro aqui do nosso canal. Recado também aqui da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar o seu celular, apontar para esse QR Code na tela e utilizar o cupom Chaves Gemista, tá bom pessoal? Profetize e garanta uma renda extra mensal aí para você e para a sua família. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro aos melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, lavagem técnica, lavagem do motor, cristalização de vidros, polimento, tudo que você imaginar sobre estética automotiva, você encontra com a galera da Monte, tá bom? Fica ali na Cidade Nova 2, no Rotary Club Loja 2. Pega aqui o celular, aponte para esse QR Code na tela ou entre em contato pelo WhatsApp e agende já o seu serviço com condições exclusivas para quem é inscrito aqui do Chaves Gemista. Bom pessoal, bora conversar aqui sobre o Clube do Remo. Ontem eu não consegui gravar aqui para vocês no canal porque eu tive um compromisso, estava numa entrevista lá no Bora Pra Cima Podcast. Eu vou deixar no comentário fixado o link do canal do Plácio do Ramos. Foi muito bacana o bate-papo ontem sobre a dupla Repá. O Marcelo Guedes lá do canal Meu Pai Sandu participou também. Foi muito legal a resenha e é sempre legal, sempre um prazer conversar sobre o futebol paraense, sobre o Repá, sobre o Leão Azul Paraense, sobre tudo. Então foi muito legal mesmo esse bate-papo. Então vocês não podem perder, confiram lá porque valeu muito a pena, tá bom? E olha, quinta-feira até o momento está confirmada a entrevista com o executivo de futebol do Clube do Remo, o Thiago Gasparino, tá? Estou só aguardando aqui a assessoria do Remo entrar em contato comigo para confirmar e aí a gente agenda aqui no canal também para bater esse papo aí com o executivo de futebol para tirar todas as dúvidas aí do Fenômeno Azul em relação ao elenco do Remo, ao planejamento do Remo para 2023 também, tá bom? Bom, queria conversar com vocês, pessoal, sobre a questão aí da venda dos ingressos para a partida contra o Independente. porque estamos na quarta-feira, né? E até o momento o Remo não anunciou de forma oficial, tá? O início dessas vendas. Mas, pelo que a gente imagina, deve iniciar hoje. Hoje é quarta-feira, tem que dar um tempo aí para a galera comprar os ingressos, os valores de R$30,00, arquibancada, tanto da Almirante em 25 e 60 as cadeiras, tá? E você que é sócio, você vai ter o acesso livre ali, né? Você que é sócio na Ação Azul, sócio rei, né? Tem acesso livre nas arquibancadas utilizando a carteirinha de sócio. Então, hoje o Remo deve anunciar, tá? A venda dos ingressos de maneira oficial nas suas redes sociais. Tem aí já um link rolando de ingressos, tá? Mas o Remo ainda não anunciou oficialmente, tá? Essa venda de ingressos até o momento. Estou gravando esse vídeo às 10 da manhã e o Remo ainda não anunciou oficialmente nas suas redes sociais. Então, estamos aguardando aqui o Remo anunciar oficialmente esse início das vendas dos ingressos, tá bom? Bom, outra dúvida que a galera tem aí em relação ao Clube do Remo nessa temporada é relacionado à questão da transmissão no Baenão. Vocês lembram na última live, quando eu comentei com vocês que eu não vi as torres ali das câmeras de impedimento no Baenão? Pois é, eu fui informado sobre isso, de que essas torres estão passando por uma manutenção, mas vão continuar lá no Baenão. Ou seja, a transmissão que vocês já começaram a acompanhar em 2021 no Baenão, com as câmeras ali pro lado das Mercês, pegando de frente as cabinhas de imprensa, elas vão continuar dessa maneira, tá? Tinha aí uma dúvida se a transmissão iria ser feita das cabinhas de imprensa do Baenão, mas não, até porque é uma exigência, tanto da TV Cultura, quanto do Dazon que transmite aí a Série C e também do Grupo Globo, né, que transmite a Copa do Brasil. Então, a exigência é essa, precisa pegar 100% do gramado, precisa ter as câmeras de impedimento pra tirar as dúvidas na hora da transmissão e isso vai continuar, tá bom? É que essas torres das câmeras de impedimento estão passando por uma manutenção, mas já serão instaladas novamente pra partida de sábado contra a equipe de dependentes, tá bom? Também quero conversar com vocês aqui, pessoal, nesse vídeo a respeito aí da situação da Copa do Brasil, tá? Porque teve uma atualização, tá, sobre os adversários do Clube do Remo. Por quê? Porque, anteontem, rolou, né, o sorteio de um sorteio bizarro aí, né, na Confederação Brasileira de Futebol sobre a última vaga pra Copa do Brasil do ano que vem. Por quê? Porque Guarani e Criciúma estavam empatados tecnicamente em tudo, em tudo. E a CBF decidiu que o representante, esse último representante aí da Copa do Brasil, seria definido num sorteio, num sorteio. E o Criciúma foi o vencedor do sorteio, o Guarani ficou de fora da Copa do Brasil, tá? Pra evitar essa questão de ranking aí, né, a CBF já anunciou que os estaduais serão, será o caminho pra quem quiser participar da Copa do Brasil 2024. Ou seja, o Pará vai ter ali quatro vagas, não, três vagas, pra Copa do Brasil. E se tiver o campeão da Copa Verde vindo do Pará, abre-se uma quarta vaga via estadual. Mas não tem mais o ranking aí pra definir a vaga pra Copa do Brasil, tá bom? Em relação a isso, como o Criciúma aí foi sorteado, acabou tendo uma mudança nos potes da Copa do Brasil do sorteio. Acho que vocês também já começaram a acompanhar sobre isso aí nas redes sociais, tá bom? Então, hoje o clube do Remo está no pote C, tá? O Remo está no pote C. E no sorteio, quando rolar o sorteio da Copa do Brasil, deve rolar ainda esse mês esse sorteio, o Remo vai encarar uma das equipes que estão no pote G. E vou falar pra vocês quais são essas equipes agora, tá? Que estão no pote G. Essas são as equipes que estão no pote G, que irão enfrentar as equipes do pote C, onde está o clube do Remo. Lembrando que a primeira fase da Copa do Brasil é de jogo único, tá? E o clube visitante joga por um simples empate. O mandante tem que vencer nessa primeira partida pra poder se classificar. Lembrando que aumentou aí também a cota, né, pessoal, de participação na primeira fase da Copa do Brasil. Tá? Aumentou quase um milhão de reais, 930 mil reais aí, já na primeira fase. E o Remo deve pegar essa grana agora também no início do ano, a competição que deve iniciar no mês de fevereiro. Tá bom, galera? Então bora aguardar aqui que uma dessas equipes serão os adversários do clube do Remo. E aí você comenta aí quem você acha melhor pro Remo pegar nessa primeira fase. Bom, agora eu queria conversar uma situação aqui com vocês a respeito, mais uma vez, da garotada da base que disputou aí a Copa São Paulo de futebol júnior. Porque a gente estava lendo aí em alguns grupos de WhatsApp, estavam repassando essa mensagem, é importante a gente vir aqui e desmentir isso. De que o Guti lá, o Meia Guti, já estaria sendo negociado com outra equipe do futebol brasileiro e o Remo iria pegar esse dinheiro da multa recisória do Guti. Pessoal, fui me informar sobre isso e eu fui informado que não existe proposta nenhuma pelo Guti e por nenhuma terra da base, tá? Só houve aquele interesse que eu já cansei de falar aqui no canal. Só houve aquele interesse, aquela sondagem, aquela observação de clubes ali do eixo. Os caras observam como eles observam qualquer outro clube do Brasil, entendeu? E o Remo também estava nesse monitoramento de outros clubes aí do Brasil, entendeu? Assim como o Guti, outros atletas do Remo aí, como o Matheus Greco, o Renan Thiago, Henrique Vigia, o João Nilson, todos eles passaram por essa observação, tá? E eu fui informado também que pelo menos sete atletas desse elenco que disputou a Copa São Paulo, voltarão a ser integrados na equipe profissional. É, Guzmit, como assim voltarão? Sim, eles já estavam treinando com os profissionais antes da Copa São Paulo. Já eram integrados aos profissionais. João Nilson, Henrique Vigia, Renan Thiago, Ateus Greco, Guti, né? Já estavam treinando. Pelo menos sete atletas aí, o Marcelo Cabo vai contar sim para essa complementação do elenco profissional do Remo em 2023, tá bom? Então o Marcelo Cabo vai contar sim com esses atletas e nessa questão de encorpar o elenco, de dar uma experiência para esses jogadores de elenco profissional, uma rodagem para eles nesse sentido, tá? Se eles vão ser utilizados ou não, só o tempo vai definir e depende deles também, desempenho deles individual nos treinamentos aí para ganhar uma chance no time titular. A gente viu, inclusive, no jogo contra o Caeté, que o Marcelo Cabo deu oportunidades para garotos da base, como o Ricardinho, o próprio Pingo aí, que já está há mais tempo também no elenco, né? Ele deve dar essas oportunidades com o passar dos jogos, os jogos que não forem tão importantes assim, colocar os garotos para dar uma rodagem, mas tudo vai depender do trabalho de treinamento, do dia a dia, dos treinamentos do Clube do Remo, dependendo, claro, de cada jogador, do interesse de cada jogador aí para se destacar com a camisa do Leão Azul Paraense. A gente sabe que tem atletas aí que têm todas as condições de chegar e buscar o seu espaço dentro do time profissional. É isso, galera. Acho que vocês estão aí muito ansiosos para o jogo de sábado. Como eu comentei na live de segunda-feira, eu acredito num ótimo público no próximo sábado no Baianão, pelo menos 10 mil pessoas, porque tem muita gente com saudade e muita gente também ansiosa para ver como é que vai ser o desempenho do Remo nessa primeira rodada de campeonato paraense, tá bom? Comenta esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante que vocês se inscrevam, compartilhe com seus amigos e em breve a gente retorna aqui para falar mais sobre o Leão Azul Paraense, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix, bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bet Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do Profeta, que a cotação da Bet Nacional é sim